E aí Paulinho, quanto tempo? E o futebol, cara, o que aconteceu? Ah, tu jogava demais, né? O pai cateava, né? Bora, tive que parar, né? Tinha uma lesão no menino, pô, não via o menino que fazia uma cirurgia, né? Ah, joelho é complicado, né Paulinho? Ah, joelho é complicado. Aí não deu mais. Aí não deu mais, né? Ah, então tá, Paulinho. Tá, abraçado então. Valeu, pai, valeu. E aí, Paulinho? E aí, Paulinho? Como é que tá, cara? Parou de jogar, cara, não te vi mais nos campos. Ah, cara, tive que parar, né, meu? Tá louco? Só barca furada. Tive que começar a trabalhar, ajudar em casa. Bah, aí não dá, Paulinho. Tu jogava bem, cara. Ah, o pai cateava, né? Cateava mesmo. Ah, você tá louco. Bom te ver, Paulinho. Um abração aí, meu filho. Um abraço. Fala, hein? E aí, fenômeno. Como é que tá? Espera. E aí, jogador? Desistiu da carreira? Bah, cara, só queria saber de noitada, né? Danone, Camarie, né? Tudo VIP ali, né, meu? Bah, é uma festa. Só que daí a mulher engravidou, cara. Ah, daí me quebrou, né, meu? Ó, tu tinha um futuro pela frente, pô. Ah, tá louco. Pior, cara, não cateava, né, ó. Mas nas patrulhinhas não beberam. É, verdade. Tá louco, né? Pena aí, falei, ó, mas saúde pro teu filho aí, ó. Não, brigadão. Agora entra na linha, né? Não, vou deixar, vou deixar. Valeu. Grande, Paulinho. Aí, fala, doutor. Como é que tá? Como é que tá, meu amigo? E o futebol? Bah, tive que abandonar, né, fera? Muita trairagem nesses campos aí, né? Ó, os caras não conhecem a minha história e só querem deixar eu no banco, no banco, no banco. Pô, e tu jogava a bola, né, Paulinho? Ah, o pai carteava, né, meu? Elástico no ar, caneta de calcanhar, tá louco, né? Pô, mas que pena, hein? Mas bom te ver. E a próxima, como é que tá? Tá bem, tá bem, tá bem. Não dá. Parece que tá no consultório, né? Pode deixar, pode deixar, doutor. Pô, Paulinho. Paga aí, fenômeno. E aí, tudo certo, Cruze? Como é que tá? E o futebol? Bate o que abandonar, né, meu? Não gostava muito de treinar. E eu jogava na mesma posição que o filho do presidente, né? Aí me quebrou as pernas, né, meu? Ah, que pena, hein, Paulinho? Tu era um fenômeno. Ah, eu sei, né? Obrigado. Ô, Paulinho, bom te ver aí. É nóis, cara. Olha nação. Tá, mas como é que eu te... Bah, eu tava te contando mesmo, né, velho? Bah, não fui profissional porque não quis, né, meu? Bah, o pai dominava, né? Bah, nas quatro linhas. Pô, dominava, chique, hein? Tá louco, hein? Caneta? Caneta no ar, né, meu? Tá louco, hein? Caneta no ar, ninguém dava, né, meu? Tá louco. Ah, dá uma segurada, né, também, né? Agora eu vou tomar mão da Nune.